e do meio cara pegar a caixa aqui ó quando pegar a caixa aqui assim já pedido a cá hoje é três meu canto de unha boy ai boy meu canto de unha sério sem cachorrada um dois três você não vai pegar a caixa não seu bosta pelo amor de deus amanhã eu vou ficar com a caixa vazia aqui ó opa valeu major vou dar um joinha tamo junto moral